B.J. Direito A partir de agora, a pista pega fogo A sequência que detona Esse é o DJ que toca tudo A partir de agora, a pista pega fogo 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 A partir de agora, 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 a pista pega fogo Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Oh my girl, I will set you free I wanna take you as far as the eye can see Together we will stay until eternity Now set me free Yeah, Richie Sikes, a.k.a. Trickstar Big shout to the Hip-Hop Chipshot on Facebook Big shout to the Hip-Hop Crews out of me Yo, this Hip-Hop stuff I just can't get And I'll fuck this crazy addiction My brain feels pain if I can't make a claim On my Hip-Hop prescription If you see it's like medicine to me I'll be like, give me plenty Hip-Hop just sets me free Don't start giving me that remedy Oh my girl, I'll set you free I wanna take you as far as the eye can see Together we will stay until eternity Now set me free Oh my girl, I'll set you free I wanna take you as far as the eye can see Together we will stay until eternity Now set me free Yeah, I wanna take you as far as the house another day Se eu ser você, eu vou pegar o mundo e pegar o mundo em minha cabeça Se eu ser você, eu vou trazer a luz do céu Se eu ser você, eu vou trazer a luz do céu Se eu ser você Se eu ser você Se eu ser você, eu vou trazer a luz do céu Se eu ser você, eu vou trazer a luz do céu Se eu ser você, eu vou trazer a luz do céu Se eu ser você, eu vou trazer a luz do céu Se eu ser você, eu vou trazer a luz do céu Se eu ser você, eu vou trazer a luz do céu Se eu ser você, eu vou trazer a luz do céu It's like looking in I would take my heart And stay right to me I would take my heart 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Amém. 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 Oh, oh, na, 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 na You're gonna miss what I cut you off of Tonight, tonight, you're gonna get the best I'll secure I am better than the rest Wherever you go and wherever you will be You won't forget me You won't forget me You won't forget me Tonight, tonight, you're gonna get the best I secure I am better than the rest Wherever you go and wherever you will be You won't forget me 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 O que é isso? 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau! 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 Hello, hello can you hear me? A CIDADE NO BRASIL 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 Amém 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 O que é isso? 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 O que é isso?